Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui que tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E assim, se é a tua primeira vez, me ajuda, vai logo, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e compartilha com os amigos, porque assim, quanto mais gente vocês trazem pro cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. E assim, hoje é um dia massa, porque hoje é um dia de revisão, hoje é um dia de resolução de questão. E já vou adiantando, não é qualquer questão não, tá? É questão da urca. É questão da urca. Então, ei, presta atenção nessa questão pra ver o que ela tá trazendo pra gente. Se liga, ó. Com raras exceções, a regra, a energia entra nas cadeias alimentares da vida no nosso planeta. A partir de uma substância que repasse essa energia para outros sistemas, moléculas. Essa molécula é, galera, é o seguinte, vê. Uma ótima questão que tá misturando aí a absorção de energia com cadeia alimentar. Aí vamos com calma, vê. Quando a gente trabalha com as cadeias alimentares ou cadeias tróficas, a gente estuda ecologia. Beleza? A gente estuda aula na ecologia. E o que é que a gente aprende na ecologia? Que uma cadeia alimentar nada mais é do que uma sequência linear em que um ser vivo serve de alimento pra outro. Um ser vivo serve de alimento pra outro. Então quando você tem um ser vivo servindo de alimento pra outro, a gente tem uma cadeia alimentar numa sequência linear. Começando sempre do produtor ou autótrofo, que é aquele cara que produz a sua comida, produz a sua substância orgânica. E depois você vai ter uma sequência, que você tem um produtor e tem consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. E comendo o resto de todo mundo, você vai ter os decompositores. Beleza? O que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Quando a gente tá trabalhando essas cadeias alimentares, a gente trabalha muito com o fluxo de energia. Ou seja, dentro da cadeia alimentar vai ter um ser vivo que consegue absorver a energia física, transforma essa energia física em energia química e passa essa energia química pros outros níveis tróficos. Ou seja, pros outros participantes. Porque lembre que cada participante da cadeia é um nível trófico. Lembrando que nível trófico é aquele conjunto de seres que apresentam o mesmo hábito alimentar. Então cada participante da cadeia representa o nível trófico. Cada participante da cadeia representa o nível trófico. Aí o que é que acontece? Coisas que eu preciso que vocês não esqueçam. Quem é o ser vivo? Quem é o participante da cadeia que consegue absorver uma energia física e transformar em energia química? Quem faz isso é o ser produtor. É o ser autótrofo. Porque o que é que vai acontecer? Ele vai absorver a energia física e vai transformar essa energia física em energia química no momento em que ele tá produzindo a sua substância orgânica. A partir do momento que ele tá produzindo a sua comida. E isso é típico, olha pra mim, isso é típico de um ser autótrofo, de um ser produtor, de um ser fotossintetizante. Aí agora a gente sai, veja, a gente sai da ecologia e a gente entra na bioenergética. Porque lembra que quando a gente trabalha com bioenergética, a gente diz que na bioenergética você vai ter dois grupos de processos. Os exotérmicos, que são aqueles que liberam energia. E nessa liberação você vai produzir ATP, que são processos catabólicos, são processos de quebra. As fermentações e a respiração aeróbica. E quando a gente trabalha com os processos endotérmicos, os processos endotérmicos são aqueles que absorvem energia. E eles absorvem energia pra produzir substância orgânica, pra produzir comida. É a fotossíntese e a quimiosíntese. Como na cadeia alimentar a gente tá falando da fotossíntese, você vai ter que lembrar qual é a substância que a gente estuda na fotossíntese que é responsável em absorver a energia física, transformar em energia química e passar pra outras substâncias ou outras moléculas. Isso, a gente lembra que é um pigmento. E o principal pigmento fotossintetizante, esse pigmento que além de dar a cor verde, ele vai ser responsável pela absorção de energia, é a clorofila. Então, de cara, quando fala assim qual é a substância que consegue absorver essa energia, transformar essa energia física e energia química, e depois consegue repassar essa energia pra outras substâncias, pra outras moléculas e pra outros participantes dentro de uma cadeia, vê que a questão é perfeita porque ela associa a bioenergética com a ecologia. Ah, e lembrem, tá? Esse fluxo energético na cadeia alimentar sempre diminui. Sempre diminui. Sempre quem vai ter muita energia é quem produz ela, é o produtor. A partir do momento que vai passando de um ser vivo pra outro, de um nível trófico pra outro, essa energia diminui. Tá? Não esqueçam disso. Aí o que é que acontece? Quem absorve essa energia é a clorofila. Quem absorve essa energia é a clorofila. É o pigmento. Então, de cara, você já corta letra A, letra B e letra D. Só sobra letra C e letra E. Aí você tem na letra C, clorofila, que é uma porfirina, e letra E, clorofila, que é uma proteína. A gente sabe que a clorofila não é uma proteína. Porque na clorofila você não vai ter uma união de aminoácidos. Você não vai ter aminoácidos na composição da clorofila. Então, o gabarito dessa questão é gabarito letra C. Uma questão muito específica, porque, assim, você tem que lembrar que esse pigmento chamado clorofila, ele tá dentro de um grupo de pigmentos que ajudam a manutenção da vida no planeta, que são chamadas de porfirinas. Lembre que essas substâncias que entram no grupo das porfirinas, a gente diz que a porfirina é um grupo de pigmentos que a gente tem na natureza que são responsáveis em auxiliar a manutenção da vida. No caso da clorofila, a clorofila é uma porfirina verde que vai ajudar a manutenção da vida fazendo o quê? Absorvendo energia química, ou desculpe, absorvendo energia física, transformando em energia química, e nessa transformação você consegue ter a produção de substâncias orgânicas, e ela ainda passa essa energia química pra outros seres, pra outras moléculas, pra outras substâncias na cadeia alimentar, pra você manter o equilíbrio de algum grupo de seres vivos, tá? É perfeita essa questão. Então, o gabarito dessa questão é gabarito letra C. Clorofila, porfirina. É uma junção da ecologia com a bioenergética. Uma ótima questão da urca, que você que vai fazer esse vestibular tem que ter esse nível, tem que ter essa, vamos dizer assim, tem que ter essa especificidade pra responder isso. Beleza? Tranquilo? Agora sim, tu gostou, se a questão te ajudou, eu ajudo o teu YouTube aqui, vai logo, se inscreve aí no canal, dá um like nesse vídeo, ei! E traz todo mundo pra cá, porque, ô menino, ei menina, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, tá? Beijo no coração de vocês, valeu!